Tu joga pra trás, tu costa e encosta Tu costa e encosta, perigo do baile que se sarra pirando Perigo do baile que se sarra pirando Fique, fique bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique, fique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xeraca pisca DJ do baile que se sarra pirando Tu joga pra trás, tu costa e encosta Tu costa e encosta, DJ do baile que se sarra pirando Fique, fique bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xeraca pisca DJ do, 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 DJ do baile Tchau, 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 tchau Obrigado.